Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça considera incabível o pedido de abescorpos de ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro. A defesa do ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar José Alves dos Santos, preso no último dia 10, pediu inicialmente o abescorpos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O pedido analisado pelo juiz plantonista no fim de semana foi indeferido e ainda não houve análise do mérito por parte da corte fluminense. A defesa então entrou com abescorpos no STJ, afirmou que as decisões não têm fundamentos idôneos para justificar a prisão. Segundo o Ministério Público do Estado, Edmar Santos é o chefe da organização criminosa investigada pela operação Mercadores do Caos, que teria atuado no superfaturamento de itens como respiradores mecânicos utilizados no tratamento de pacientes com a covid-19. Para a vice-presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, as decisões anteriores têm fundamentos e somente são contrárias aos interesses da defesa. A ministra ressaltou ainda que deve ser respeitada a sequência dos atos processuais, não podendo o STJ se substituir ao colegiado de origem. Com a decisão, o mérito do abescorpos não será julgado pelo STJ. Tchau, tchau.